Depois que o padre Paulo meio que motivou, meio não, motivou o senhor a se tornar seminarista e padre, sempre houve um acompanhamento, uma proximidade, ajudando em todos os passos que o senhor ia dando? Sim, até hoje é o meu diretor espiritual. É o diretor espiritual. Isso. Você vem todo mês? Escreveu o prefácio dos meus dois livros, pelo menos uma vez por semana, né? Sim. Vai lá, bate um papo. Mas muitas pessoas falam que ele é muito brincalhão, com quem conhece, né? Agora, com quem não conhece, parece que ele é um pouco... Ele é sanguíneo. Então, ele é capaz, assim, o padre Paulo é capaz de brigar com a pessoa, falando uma coisa dura pra ela, dois minutos depois, está rindo, brincando com a pessoa. Depois que eu entendi os temperamentos, eu entendi mais o próprio padre Paulo Ricardo. Ah, entendi. E lá o senhor faz um programa de rádio, né? Na mesma rádio que ele faz também. Isso, Rádio Bom Jesus. Rádio Bom Jesus. Toda quarta, o senhor? Toda quarta. Eu já fui diretor da rádio, hoje o diretor é o padre Renan. Então, a gente tem um programa chamado Arquidiocese em Comunhão. Então, quem quiser acessar o YouTube, Rádio Bom Jesus, 92.7. É o programa Arquidiocese em Comunhão. O padre Paulo apresenta na segunda, o padre Renan na terça ou na quarta, o padre Tony na quinta, o padre Henrique na sexta. Eu apresento para você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o Reveravit, um produto revolucionário. Ele traz o Resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais três substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho. Ou então, clica direto no comentário fixo para comprar o produto. Agora, quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado para muita gente. Reveravit, vai lá, clica aqui, vai lá.